Me chamo Jens Deltrapp, sou holandês, trabalho com o KSB, agora há três anos no Brasil. O KSB é uma empresa que faz bombas de água, água industrial, e nós temos ainda em Brasil quatro plantas e sete filiais de serviço e vendas. Especialmente para as plantas industriais, as fábricas, nós estamos pensando em concentrar mais atividades aqui na Juniaí. Por que na Juniaí? Em geral, Juniaí, para mim, como estranheiro, é um país, uma cidade que é mais europeia que talvez algumas outras cidades no Brasil. E claramente para nós é uma vantagem, uma vantagem de segurança, uma vantagem de ambiente. Eu acho também uma cidade muito dinâmica. Muitas pessoas falam muitas vezes que o Brasil é um país burocrático, muito lento. Eu acho que é um pouco diverso, eu acho que especialmente aqui na Juniaí, o ambiente é muito dinâmico, muito rápido, mas em geral é uma cidade muito boa.